Bem, amigos, estamos revisitando este tema, ecologia, ecologia à luz da espiritualidade, inclusive foi um tema do grupo de estudos da Casa Chefe, do ano passado. Suscitou muito interesse das pessoas pela visão que o racionalismo cristão nos passa sobre esse tema. E hoje esperamos que vocês também se interessem aqui pelo nosso tema, até porque, nessa introdução, nós queremos destacar que o mundo praticamente está dividido entre interesses econômicos, aquela preocupação até de alguns exacerbada com os ecossistemas, com a natureza. E para que a gente possa refletir sobre isso, mais à luz da espiritualidade, para que as pessoas possam obter uma consciência ecológica comprometida mesmo com a preservação do meio ambiente, o ser humano tem que se desprender de sentimentos egoísticos, como a ambição desmedida, por exemplo, a deslealdade para com a vida, a natureza, e se dedicar às práticas que visem, não apenas à satisfação dos seus interesses pessoais, mas ao bem-estar coletivo. Esta é a diferença da visão do espiritualista, por exemplo. E nessa reflexão, nós procuraremos mostrar esta estreita ligação entre a ecologia e o indivíduo, considerando principalmente o envolvimento espiritual ligado ao tema. No livro Vibrações da Inteligência Universal, décima edição do mestre Luiz de Matos, ao leitor, fala que até por uma questão egoísta, nós deveríamos cuidar do meio ambiente. Por quê? Porque provavelmente poderíamos ser nós mesmos, como espíritos, aqui voltando dentro do processo evolutivo neste mundo. E que mundo encontraremos se não tivermos a consciência desta preservação, não é? Então, uma realidade insofismável é que, para termos ecossistemas bem equilibrados, eles precisam estar perfeitamente interligados. E há um desencadear dos relacionamentos que garantem a geração e a subsistência dos seres vivos. Esta é a visão para mantermos equilibrados os ecossistemas. E cada componente desses maravilhosos biosistemas recebem da Inteligência Universal a proporção exata de seus fluidos. Sim, porque tudo que existe no Universo é comandado pela força. E aqui no planeta não seria diferente. Portanto, a força da Inteligência Universal é quem está alimentando esses sistemas ou ecossistemas através dos seus fluidos, através da sua vibração, dando conexão para esses ecossistemas. E numa linha construtiva, que paulatinamente estas vibrações da vida se acentuam e se intensificam através das manifestações da Inteligência Universal, para quê? Para garantir um perfeito equilíbrio ambiental do planeta, necessário à evolução das espécies. Mas, para tanto, é preciso que os seres humanos, que se acham inteligentes, mas que não têm, lamentavelmente, em geral, feito um uso inteligente da natureza, eles precisam ter esta consciência ecológica. Então, os agrupamentos humanos, de modo geral, agem essencialmente para atender seus interesses econômicos, porque entendem ser o mercado o âmago da sociedade, mais ou menos organizadas. Acham que o mercado livre garante iniciativa, traz criatividade e faz com que as pessoas se adaptem às regras da sociedade econômica. No entanto, a liberdade, nas práticas industriais, mercantis e financeiras, torna-se excessiva quando seus agentes, quando os seres humanos, não têm conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente como fator de equilíbrio ecológico na primordial subsistência da vida no planeta. E aí, nós voltamos, então, para a questão do surgimento da vida no planeta. Existem muitas teorias que explicam a origem da vida na Terra, demonstrando de forma até brilhante o desencadeamento de fatores físicos considerados quase impossíveis de ocorrer durante bilhões de anos e que possibilitaram a geração de vida no planeta. No entanto, apesar de tudo isso, apesar destas judiciosas teses que são elaboradas pela ciência, há um reconhecimento quase unânime de que existe uma força inteligente a incitar a matéria inerte, dando origem à vida. Nesse sentido, o racionalismo cristão explica que a ação construtiva e transformadora, a força, nos seus diversos domínios da natureza, fez surgir as espécies encontradas neste mundo. Luiz de Matos, fundador e codificador do racionalismo cristão, afirmava que tudo no planeta vem de fora. Ele estava certíssimo. Amigos, a natureza é perfeita porque ela é fruto de uma inteligência maior, a inteligência universal. E por mais surpreendentes e complexos que possam aparentar, os próprios acontecimentos naturais também são consequências lógicas dos desdobramentos da própria vida. A obra da natureza, ela não contém erros nem imperfeições, havendo equilíbrio tanto no macro quanto no microcosmo. Todavia, observa-se que a ocorrência de fenômenos como erupções vulcânicas, abalos sísmicos, tsunamis, fortes tempestades, são eventos desencadeados por condições geológicas e climáticas próprias do planeta, mas necessariamente subordinadas à regência das leis evolutivas. E a percepção da evolução? Na evolução, reside a base de entendimento do que acontece dentro e fora do alcance visual humano. A manifestação de vida que se faz sentir nas diversas espécies que há na Terra, desde a semente que brota para se transformar em uma flor, na decomposição de corpos orgânicos que alimentam os vegetais, no instinto de sobrevivência dos animais irracionais, nos seres humanos que se aprimoram adquirindo mais conhecimentos, no desenvolvimento das ciências, das artes, das letras, das atividades produtivas e sociais. Então, a gente tem essa percepção de que tudo está em evolução. Desde a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra e melhor percebida a partir do século XIX, a sociedade contemporânea tem mantido uma relação de desatenção crescente com o meio ambiente, extraindo da natureza subsídios de forma altamente mecanizada, no sentido de estabelecer o estado de bem-estar social baseada no consumo, que historicamente tem se mostrado distante do bem comum. Com efeito longe de produzir benefícios globais, o extrativismo irresponsável tem acarretado amplo e profundo hiato entre essa condição propiciadora de uma realidade criminosa e o esperado e saudável compromisso com a ecologia à luz da espiritualidade. As mudanças de paradigmas que são necessárias, o desrespeito à natureza que geram as ameaças à sobrevivência dos povos, das florestas, à destruição dos recursos hídricos, à poluição atmosférica, o desequilíbrio climático e à contaminação de alimentos pelo emprego inadequado de defensivos agrícolas exigem de todos a busca de um novo paradigma para o uso racional dos ecossistemas, que seja ao mesmo tempo mais integrador, mais transcendente, que reconheça, enfim, a ética como necessárias relações entre os seres humanos e sua saudável convivência com a natureza. A conduta ética e a consciência moral absorvidos dos princípios espiritualistas que o racionalismo cristão divulga, nos ensina, é indispensável à preservação do meio ambiente. Para isso, faz-se necessário a utilização equilibrada desses recursos e a espiritualidade serve como uma instância crítica ao indivíduo, haja visto ser um referencial seguro na interpretação dos fatos e fenômenos que ele vivencia todos os dias. Sua relação sustentável com a natureza não pode prescindir de uma análise transcendente que aponte respeito e cuidado com o planeta por serem fatores fundamentais à vida. Essa consciência ecológica desdobra-se em atitudes éticas e harmônicas de utilização parcimoniosa dos recursos naturais. Sendo um dos traços mais notáveis da vivência espiritualista, o equilíbrio ambiental solicita da humanidade eloquente adoção de um estilo de vida simples e avesso ao supérfluo. As pessoas consomem demais, as pessoas têm muito mais do que necessitam para o seu viver e o autêntico senso ecológico. A reação dos seres humanos espiritualmente esclarecidos diante dos graves problemas ecológicos que assolam o planeta não pode ficar reduzida a pontuais e parciais manifestações públicas de indignação e revolta. Relativamente às questões climáticas, à poluição atmosférica e aquática e à degradação ambiental como um todo, é fundamental que empreendam ações efetivas e concretas que vão do combate a qualquer forma de desperdício dos recursos naturais, a disseminação de valores espiritualistas que comprometam sua responsabilidade diante da preservação do ambiente coletivo voltado para a atual e as futuras gerações. Portanto, amigos, esta é a nossa visão sobre a ecologia, ou seja, uma visão espiritualista, não nos cabe aqui em absoluto criticar ninguém, mas alertar os seres humanos para a questão da ética, a questão do consumo excessivo, a questão do desrespeito ao meio ambiente, sem as pessoas perceberem, elas estão consumindo excessivamente e pior, estão gerando lixo que contamina o planeta como um todo e é este o alerta que nós queremos deixar aqui nesta reflexão sobre a ecologia à luz da espiritualidade. do desrespeito do desrespeito